Bem-vindos a mais um vídeo de Krim Fandango, aqui no canal da Elite Clássicos. Eu sou o Edric e vamos prosseguindo. De onde paremos? O Marujo Arnold era só um garoto. Lamento tê-lo metido em Krimka, Marujo. Oh, não! Pena. Parece que começaram a brotar. Marujos. Não pode ser verdade. Tem alguém ali atrás. Ele está ali atrás! Acabe com ele! Fiscais da alfândega, abram a porta! Sim, queremos revistar sua bagagem. Não se preocupe, capitão. Estamos a salvo aqui. Certo, vamos só colocar os explosivos e cair fora daqui. Eita. Então, Glotis. Acho que temos um problema. Acho que temos um sério problema. Eu preciso entrar em pânico total com essa roupinha de marinheiro. Não, não é! Glotis, faça alguma coisa! Está bem! Glotis, faça alguma coisa! Está bem! É difícil entrar em pânico total com essa roupinha de marinheiro. Não, não é! Muito engraçado fazer o Glotis falar. Glotis, faça alguma coisa! Está bem! É difícil entrar em pânico total com essa roupinha de marinheiro. Não, não é! É muito legal fazer isso com ele. Tá bom. Vamos ver. A primeira coisa que eu tenho que fazer. Vamos mover o barco. Movemos o navio para um dos lados. É isso que está bom. Agora, aqui. Não. Este é o controle da âncora de bom bordo. Este é o controle da âncora deste bordo. Vamos usar essa. Também não foi. Então, espera aí. Deixa eu dar uma olhada. Se eu virar para o outro lado. Se eu virar para o outro lado. Então, essa daqui que está fazendo isso. Espera. Se está assim então eu posso fazer isso daqui. Perfeito. Isso é o suficiente para eu usar. Minha foice. Gosto de tê-la perto de onde ficava meu coração. Posso chegar aqui. Estão todas presas umas nas outras. Vamos aproveitar disso. Vamos desaproveitar desse pequeno problema para criar a solução. Neste momento, o único item que temos é a foice. Vamos lá. Agora que já fizemos isso daqui. Vai ser um pouco perigoso. Mas vamos fazer isso. Não isso. Isso daqui. Glotis, tampe os ouvidos. Glotis, tampe os ouvidos. O que foi isso? A linha pontilhada, rapaz. Realmente linha pontilhada. Glotis, faça alguma coisa. Está bem. É difícil entrar em pânico total. Não, não. Tá. Aqui eles não vão falar nada. Tá bom. Acho que eu já mostrei tudo o que tem aqui. Vamos só partir para onde temos que ir. Um pouco mais longe, Glotis. Que você é, Samene? Mani, engasguei. Mira. Reaja, Marujo. É fácil falar. Você não tem pulmões. Ei. Você já sobreviveu sem coração? Então pode sobreviver um pouco sem ar. Só até eu descobrir o que vamos fazer. Ainda não está azul. Você está bem? Sou um espírito da terra, Mani. Não do mar. Aguente firme, irmão. Vamos tentar sair aqui. Cuidado, bravo capitão. Aqui nos sabismos profundos do Mar das Lamuras vivem os mais terríveis monstros. Os medonhos demônios do abismo vão engolir inteirinho assim que você sair deste facho de luz. Ouça o que eu digo ou dê um passo à frente e descubra por si. Está certo. Está certo. Eu acredito. Mas pare com essa voz arrepiante de espírito da terra, está bem? Lá vem um. Oh, não. Ele está vindo. Ele está chegando. Oh, não. Ele está por aqui há muito tempo. Amigo. Hã? Quem? Oh, não. Outro naufrágio. Está vindo. Por isso, jamais viajo. de barco. Deixa eu ver. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Tentando sair da terra dos mortos como todo mundo. Ah, mas por que você está andando ao invés de pegar um navio? Por que você está andando ao invés de pegar um navio? Cansei de esperar por um barco e rubacava. Achei que seria mais rápido assim. Por que eu não pensei nisso? Hum... E por acaso você sabe para onde você está indo? Como você sabe para onde está indo? Está vendo a lua ali? Sempre fico com ela à minha direita. Assim sei que estou andando em linha reta. Mas... O truque mais velho do mundo. Tá bom. Está tudo bem com a sua sobrancelha? Isso são cracas, gênio. Não ando depressa o suficiente para me livrar delas. Então elas se amontoam. Mas eu não ligo. São a única companhia que eu tenho. Não são garotas? Tá bom. Mas me diga, quanto tempo você está por aqui? Quanto tempo você está por aqui? Bem, vamos dizer assim. Eu nem sempre fui desta cor. Você já deveria ter alcançado a terra firme? Você já não deveria ter alcançado a terra firme? Estou tentando atravessar um oceano enorme, rapaz. O que você queria? Eu já fiz isso. Em um barco. Um barco? Nem me fale de barcos. O que há de errado com barcos? O que há de errado com barcos? Nós tínhamos um tão bom. Por que todo mundo fica sempre falando de barcos? Você tem um belo par de pernas. Por que não usá-las? Já até imagino. Você morreu num naufrágio. Posso adivinhar? Você morreu num naufrágio? O naufrágio teria sido melhor do que o que aconteceu conosco. O equipamento deu a rota errada. Ficamos perdidos por semanas. Sem comida. Sem sombra. Começamos a jogar os mortos no mar. Mas os tubarões começaram a seguir o barco. E o que aconteceu no final? E o que aconteceu no final? O que aconteceu foi que aprendi três lições valiosas. Fique longe de barcos. Quando quiser navegar, confie apenas na lua e nas estrelas. E quando só restarem dois, não durma nunca. Fique longe de barcos. Faz sentido. Onde você encontrou o coral? Na quina do mundo, rapaz. É o único lugar em que ele existe. Tá. Me diz. Como você mantém a luz acesa por tantos anos? Como você mantém a luz acesa por tantos anos? Bem, encontrei esse coral. Do tipo que brilha no escuro. Uma coisa incrível. Brilha como um vagalume. E parece não acabar nunca. Eu já tive um desses. Virou um belo gancho. Acho que não era igual ao meu. Porque você nunca esteve no lugar onde o peguei. Tivemos um pequeno acidente. Poderia nos ajudar? Depende do tipo de ajuda que você está procurando. Podemos ir junto com você. Pode nos levar a Pérola. Você pode nos levar até a Pérola? Ah! Você não acredita nessas velhas histórias, não é? Você acha que no fundo deste mar há uma Pérola gigante que brilha tanto que pode ser vista pelos navios que passam? E que alguns marujos, enlouquecidos pelo seu brilho, pulam no mar para pegá-la. E não voltam jamais? Sim, e acho que ela está logo ali. Bah! Tenho andado pelo oceano há anos. Jamais a vi. É sério, a Pérola está bem ali. Pobre tolo! Aquilo é a Lua! Não vá me dizer que veio até aqui para mergulhar atrás da Lua! Você pode mandar ajuda. Você poderia me emprestar a Lua só um pouquinho? Você poderia emprestar a Lua só um pouquinho? Lamento! Sou muito ligado a ela. Deu para perceber. Você pode mandar ajuda? Oh! Claro! Prometo pedir ajuda no primeiro orelhão que eu encontrar. É, hein? O arcasmo tem limite. Bem, não quero atrapalhar sua caminhada. Está bem! Nos vemos por aí. Cuidado com os monstros do mar. Quem? Esses sujeitos? Eles não se metem com o velho Chepito. Sou brilhante demais para eles. Oh, Luzmin em alto mar. Vou deixar você brilhar. Oh, Luzmin em alto mar. O que devo fazer com isso? Siga-me. Para onde está me levando? Para a Lua. Vamos para a Lua. Vamos para a Lua. Manny, isso é... A Pérola! Oba! Eu sabia que queria encontrá-la algum dia. Estou rico, 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 rico! Shhh! Alguma coisa está acontecendo. Manny? O que está havendo? Não sei, mas não gosto do jeito que aquela coisa está olhando para nós. Rapaz, não conseguimos nada com esse sujeito. Ei, tira a mão daí! Só Chepito fica no espaço pessoal de Chepito. Aquele povo está nos seguindo. Nunca imaginei que enxergassem tão bem. Não dá para dialogar com polvos. Mas não posso chegar perto do submarino com aquele monstro de guarda. Acho que encontramos nosso transporte. Tenho coisas mais importantes para pensar do que em roubar joias. Rapaz, não conseguimos nada com esse sujeito. Eu não! Tenho coisas mais importantes para pensar do que em roubar joias. Eu não! Tenho coisas mais importantes para pensar do que em roubar joias. Então existe de fato uma pérola. Mas então será que Mete mergulhou mesmo aqui? Acho que tem truta aí. Eu não! Tá, vamos ver para o Glotis. Ele não consegue falar com o Glotis. Deixa eu falar aqui. Não vou descer. Ainda não está azul. Será que ele tem guerras secretas? Glotis, desça lá e tenha um papo demônio com esse povo. Eu não. Estou com medo. Vou ficar aqui com você. Ei, Chepito. Vai dar um mergulho? Você está atraindo muita atenção para nós. Que pena. Rapaz, não conseguimos nada. Ei, Chepito. Vai dar um mergulho? Vocês estão... Que? Estão grudados em vocês como as clacas da minha sobrancelha. Por isso, nem pensem em fugir com minha pérola. Bom, acho que eu já falei o suficiente com eles. Então, dar a volta por aqui. É aqui no final. Ai. Então, existe de fato uma pérola. Mas então será que mete... Tenho coisas mais importantes para pensar do que em roubar joias. Não tão famosa como a pérola. É a velha pedra cheia de limo e craca da lenda. Eu não. Tenho coisas mais importantes para pensar do que em roubar. Então, existe de fato uma pérola. Não quero ficar enroscado naquilo. Quando eu pegar aquele faminto crônico, talvez... Se chega perto... Olha a mão boba, Molusco. Se eu passar... Ele vai atrás. Ei! Pare com isso! Granta! Vamos! Vamos! Aonde você vai? Não pode me deixar sozinho aqui! Vá de aqui! Vá de aqui! Está voltando! Interessante que ele muda de cor. Parece que estamos indo para o sul. Mas não há nada naquela quina do mundo! Exceto... A Quina! Manny? Nem pergunte, colega. Porque eu não sei. Está ficando um pouco azul nas pontas. Vê algum sinal daquele polvo nadando por aqui? Não, mas... Posso sentir o cheiro dele. Bom... Vamos entrar aqui, então. Glotis, vou dar um jeito de entrar lá e procurar Mete. E se o polvo aparecer enquanto você não estiver aqui? Dê um soco no olho dele e roube o submarino. Povo idiota! Algo que o Glotis faria com certeza. Deixe-me ver o que tem para esse lado daqui. Hum... Essa porta está trancada. Está trancada. Não posso fazer nada aqui. Então, vamos para cá. Temos coisas a fazer aqui. O que é isso? Papaz, esse cinzeiro é tão chique que dá para comer caviar nele. Está vazio. Hum... Ah... Aqui o Manny só vai acender, então... Não preciso me importar com o lado. O que tem aqui? Tem mais alguma coisa aqui que é importante. Rapaz, esse cinzeiro é tão chique que dá para comer caviar nele. Ele só vai se importar com o cinzeiro. O que tem aqui? Livros infantis. Está trancado. Hum... Está trancado. Opa, olha só. Manny, o que você está fazendo aqui? Queria saber como vai indo a sua viagem. Eu sou seu agente de viagens e esqueceu? Aliás, obrigado pela garrafa de champanhe que você mandou. Acertou em cheio. Você ia cair numa armadilha. Eu estava tentando avisá-lo. Tommy não estava me usando como isca. Eu não queria que você ficasse preso como eu. Presa? E onde está a cela? Ou você está dividindo a cama com o carcereiro? Se é isso que você pensa de mim, então por que veio até aqui? Porque aqui é o lugar dele. Aqui, trabalhando para mim. Eu sabia que você ia acabar aparecendo. Certo ou errado, Manuel Calaveira está sempre no time vencedor, não é, Manny? É por isso que está aqui agora. Eu vou sair deste rochedo e levar todas essas pessoas comigo. Manny... Não há como sair desta ilha. Você está preso aqui no meu pequeno programa de treinamento de executivos. Preciso que você me substitua aqui. Tenho de voltar para a cidade onde as coisas acontecem. Desculpe, Manny, mas eu precisava entrar. Minha pele estava ficando toda enrugada. Dele, eu não preciso. Vou moer você até virar pó por causa disso, cabrón. Talvez mais tarde. Mas, por enquanto, quero mostrar-lhe seu novo escritório. Cuidado, Bibi. O novo chefe está acordando. Novo chefe. Gosto mais da minha mesa antiga. Sem gavetas. Ah, sem gavetas não tem graça. Isso é triste. Olá, angelitos. Vou morder você, juro por Deus. Por favor, não morda mais ninguém, Pugsy. Foi por isso que nos puseram na gaiola. Eu me chamo Manny Calavera. Eu me chamo Manny Calavera. E você? O Sr. Hurley nos contou sobre você. Foi você que tentou enganar Matt. Pobre Matt. Eu não enganei ninguém. Eu não enganei ninguém. O Sr. Hurley disse que deveria cuidar de Matt. Mas você roubou a cliente dele. É verdade? Vou tentar explicar tudo para vocês. Bem, eu tinha esse emprego. Vender pacotes de viagem para as almas imigrantes. Se eu vendesse um certo número, poderia sair da terra dos mortos. Bem, eu estava numa fase ruim e precisava de uma boa comissão. Então... Você é malvado. Vá embora, homem mau. É, vá embora. Matt é minha amiga. Pergunte para ela. Ela já nos falou sobre você. Sempre que fala o seu nome, ela fica tão triste. Não sei o que você fez para ela, mas vai se arrepender. Por que vocês querem me morder? Você é o novo chefe malvado. O Sr. Hurley disse que você é pior do que ele. Ele disse que você tem uma serra de ossos. Se vocês me morderem, vou processar seus pais. Nossos pais? Nossos pais? Ei, ei! Não chorem, crianças. Por favor, parem de chorar. Por que eu sou tão ruim nisso? O que vocês dois estão fazendo aí nessa gaiola? Fabricando lâmpadas. Olhe, estamos fazendo o melhor que podemos. Por que você não nos deixa em paz? Estou aqui para ajudar a tirar vocês dessa gaiola. Você não pode fazer isso. Precisamos ficar aqui e cuidar de Matt. Ela ficaria muito triste aqui sozinha. Às vezes a gente escuta a Matt chorar, sabia? Sou eu quem vai tirar Matt daqui. Quê? Você não pode fazer isso. Quem vai tomar conta de nós? Nós vamos ficar sozinhos. Estou aqui para ajudar a tirar vocês dessa gaiola. Você não pode fazer isso. Precisamos ficar aqui e cuidar de Matt. Às vezes a gente... Tá, mesma coisa. Bela gaiola essa de vocês. O Sr. Hurley criava corvos demônios com cabeça de gente aqui. Ele disse que se a gente tentasse fugir, mandaria os corvos atrás de nós. E deixaria os corvos fazerem ninhos com nossos ossos. Crianças, estou aqui para ajudar. Mas não temos muito espaço aqui dentro. Suas mãos são muito grandes para fazer lâmpadas. Minhas mãos não são muito grandes para fazer lâmpadas. Então por que você não ajuda? É que eu não tenho essas ferramentas pequenas, só isso. Tome, pegue o meu martelo. Hahahaha! 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 Ainda bem que vocês estão na gaiola. Sabe, eu quero mesmo ajudar. E por que não? Para pequenos poleiros e não posso trabalhar em fábricas. Sou do Sindicato Marítimo. Não posso trabalhar em fábricas. Eu não sei o que isso quer dizer. Quer dizer que ele não quer nos ajudar porque ele é mau. Minha bunda é muito grande para esses pequenos poleiros. Ah, vou contar para a Metia que você disse essa palavra para nós. Eu disse que ele era mau. Pensando melhor, talvez não. Nós também não queremos. Mas não temos escolha. Está bem, de volta ao trabalho. Está bem, de volta ao trabalho. Malvado! Tá, peguei isso aqui. Nunca vi um martelo tão pequeno assim. Eu poderia fazer uma pequena casinha de passarinho? Se tivesse madeira e pregos pequenininhos. Guarda ele e... Muito, muito triste. Olá, Angelitos. Olá, senhor chefão malvado. Está bem, de volta ao trabalho. Mal. Tá, eu quero... Ver aqui. Essa é a porta da gaiola. Voem! Batam as asas! Vam morder Domino! Deixe a gente em paz. Se sairmos outra vez, ele vai machucar Met. Tudo bem. Então fiquem aí. Ele é mau. Ah, então eu normalmente não tenho como tirar eles ali daquela forma. E ali era a porta que estava trancada. Tá, vamos sair. Oh! Olá! Oh, veja! É meu príncipe encantado! Você voltou só para me insultar ainda mais ou apenas precisa de gelo para a cabeça? Gostei do vestido novo. Bem, foi o melhor que pude arrumar por aqui. Você tem ideia de como é difícil conseguir um tecido de cento e meias de seda? E uma ilha fabril abandonada na quina do mundo? Hum... Não, de fato. Precisamos conversar. Comece a falar. Você é o vendedor. Preciso explicar muitas coisas. Poupe o fôlego. Domino já me explicou tudo. Você precisa explicar muita coisa. Eu? Sobre o quê? Por que você está trabalhando para Domino? Faço o que ele pede só para proteger as crianças. Então por que você fugiu do meu escritório? Então por que você fugiu do meu escritório? Fiquei tão constrangida e você parecia tão decepcionado comigo. Não pude mais suportar. O que você ficou fazendo durante todo o ano que passei em Rubacava? Estava perdida. O que você... Não quero falar sobre esse ano. Por favor. Domino machucou você? Não tanto quanto eu machuquei, Domino. Puxa, ele aguenta bem um soco. Por que aquelas crianças estão presas em uma gaiola? Como os anjelitos têm asas, são os únicos na ilha que Domino não pode controlar. Ei, se eles podem voar, vamos libertá-los para que tragam ajuda. Eles não podem voar tão longe, Manny. Mas podem voar em torno de Domino e também das boas mordidas. Por que você me apagou com aquela garrafa de champanhe? Já disse para que você não caísse na armadilha de Domino. Se você tivesse entrado naquele navio, teria acabado aqui. Aqui? Sim. Está bem. Vou parar com as perguntas. Ótimo. Agora se conseguíssemos que você parasse também com seu perfume. Ei, agora sou um marinheiro. Precisamos usar isso. Venha, nós vamos sair daqui. Está tentando roubar minha comissão de Domino outra vez? Manny, você nunca desiste? Não quero a comissão. Só quero tirar nós dois daqui. Então por que simplesmente não pede um dia de folga para o chefe? Não é possível que você ache que ele é o meu chefe. Ele é meu arque inimigo. Eu acho que ele é seu chefe e você acha que ele é meu caso. Nossa relação parece não ter uma boa base de confiança, não é? Lamento ter insinuado que ele era seu caso. Eu confio em você. Bem, eu não sei se confio em você. Mas vou lhe dizer o que poderia me convencer. Diga. Dê-me sua arma. O quê? E por que você acha que eu tenho uma arma? Você trabalha para a organização mais bem armada da Terra dos Mortos? Não venha me dizer que não lhe deram uma arma. Eles não me deram uma arma. Eles não me deram uma arma. Você está no período de experiência? Você não me engana, Manuel. Manny, é melhor você voltar quando quiser falar a sério comigo, está bem? Tá bom. Gostei do vestido novo. Bem, foi o melhor. Rapaz, esse sincero é tão chique que dá para comer caviar nele. Depois que se acostumasse com o gosto de fuligem, você se sentiria um rei. Ah, vamos ver. Eu quero ver se encontro o tempo exato que ela vai usar. Achei. As minhas meias foram-se. E era o meu melhor pai. A gente se esforça tanto para ter uma coisa boa nesta ilha cruel. Rapaz, esse sincero é tão chique que dá para comer caviar nele. Depois que se acostumasse com o gosto de fuligem, você... Gostei do vestido novo. Bem, foi o melhor. E sobre aquela arma. Está pronto para entregar sua arma? Estaria se tivesse uma. Certo. Não consigo entender de onde você tirou essa ideia absurda. Sabe, você tem razão. Há boatos sobre um exército revolucionário que andas tocando armas. Na verdade, para eles é o trabalho. Manny, é melhor você voltar quando quiser falar a sério comigo, está bem? Perfeito. O que temos aqui? Para mim, está bom. O quê? A velocidade em que você trabalha. Muita gente tem bem. Mas como você não é meu chefe, para mim, tanto faz. Ótimo. Excelente. Continue. O que temos aqui? Livros infantis. Me faz lembrar de tempos melhores. Está trancado. O senhor marcou a hora? Vou apresentar minhas reivindicações a Domino. Creio que o senhor não entendeu bem a hierarquia por aqui. Paxi e Vivi trabalham para você. Você e eu trabalhamos para Domino, que trabalha para Hector Lemans, chefe do crime Del Maro. Bem, acho que está na hora de uma pequena reestruturação da empresa. Perfeito. Ele nem desconfia de como minha fuga está próxima. Domino. Domino! Já está fazendo seu primeiro intervalo, Calaveira? Temos contas a acertar, colega. Sabe, se eu falasse com meu chefe Hector desse jeito... O que está fazendo aqui na quina... Fala primeiro, Douglas. Você matou meu melhor amigo? O demônio? Manny, você pode usar um demônio para dirigir seu carro, levar suas mensagens, servir sua comida... Mas não pode pensar nele como amigo. Isso não é natural. Como você pode manter crianças em uma gaiola? Pode acreditar, é mais fácil do que manter marmanjos em uma gaiola. O que você está fazendo aqui na quina do mundo? Ah, é mesmo. Eu me pergunto isso todos os dias. Mas vou treiná-lo, Manny, para me substituir aqui tocando esta fábrica de lâmpadas baratas. Por que você não me faz brotar como tentou em Puerto Zapato? Não fui eu. Foi Hector. Ele é tão pouco criativo. Só quer resolver os problemas de uma vez. Eu, porém, acredito que você possa ser reabilitado por meio do trabalho honesto. Você e Hector montaram um escuderijo secreto para fabricar lâmpadas? Oh, não. Isso é só um subproduto. O objetivo real é ter um lugar para trancar todos os meus antigos clientes. Não podemos deixar essas pessoas boas vagando pela terra dos mortos, dizendo a todo mundo que roubamos seus bilhetes NN. Não é? Você roubou os bilhetes de toda essa gente? Muito bem. Quanto disso você ainda não entendeu, Calaveira? Copal mandava todos os bons clientes para mim depois de transferir seus bilhetes para um fundo secreto. Eu encobri as pistas no escritório e depois fazíamos a vítima pular do barco na pérola. Ah, tá explicado. Eu sabia. Você estava pegando todos os clientes bons. Cuidei de todos, menos Mercedes, que você sequestrou de mim naquele carro ridículo. Que, aliás, eu vi na última vez em que estive em Rubacava. Sabe, Manny, carros como aquele não me parecem muito seguros. Olha, mas foi o Glottky que fez, então. Segurança é o de menos. Por que acha que vou trabalhar para você? Bem, não há muito o que fazer nesta ilha a não ser trabalhar. Vá por mim. E pense bem. Quando eu me for, você e Matt estarão sozinhos nesta ilha deserta. Você tem um ponto, mas... Não vai me dizer que não gosta da ideia. Não pretendo ficar nesta ilha por muito tempo. Manny, eu tenho todas as armas, todos os meios de transporte. E toda a inteligência. O que você vai fazer? Vou tirar Mattia desta masmorra. Manny, quando eu a encontrei, ela tinha passado um ano sozinha na floresta petrificada, por sua culpa. Em comparação, eu diria que a mantenho com muito conforto na minha masmorra, não acha? Bela ilha você tem aqui. É, os proprietários anteriores não sabiam o que tinham nas mãos. Venderam por uma ninharia, pegaram todo o coral que conseguiram com o seu guindaste e abandonaram a fábrica. Mas nós sabíamos que tínhamos o necessário para chegar até o grande Recife. Você vai querer me dar outra aula sobre como vencer na vida? Não! Trabalho escravo, Manny. Este é o grande segredo do sucesso. É explicado. Isso, né amor? Então não foi por minha culpa que Mattia ficou sem bilhete. Você o roubou. Bem, foi por sua culpa que ela foi parar na floresta, em vez de vir direto pra cá. Mas eu corrigi isso. Um bilhete é para você? Um para Hector? De quantos mais você precisa? Oh, Manny, nós mesmos nunca tocamos no produto. Vendemos os bilhetes para as almas desafortunadas, que não puderam ter uma vida correta por causa da enorme quantidade de dinheiro que tinham. Mas você poderia pegar os bilhetes e partir hoje mesmo? Achamos uma maneira de viver bem na Terra dos Mortos. Então por que partir? Bem, preciso continuar tentando fugir. Sim, faça isso mesmo. Bote pra quebrar. Tá bom? Eu não sei o que que eu tenho aqui. Isso. Por favor, guarde isso. Obrigado. Por favor, guarde esse... esse... Está bem, pode levar o martelinho se quiser. Ah, ele não presta. Pode levar o martelinho. Aí não, aí pego pesado. Sabe, um pouco de esmalte transparente daria um jeito nisso. Ele nem desconfia de como... Não, as pernas dele são muito musculosas. Ah, que pena. Era engraçado. Minha foice. Gosto de tê-la perto de onde ficava meu coração. Isso também. Obrigado. Tudo bem. Vamos ver o que temos mais aqui pra ver. Nada, aparentemente. Vamos simplesmente só sair daqui. Rapaz, esse cinzeiro é tão chique que dá para comer depois. Deixa eu ver se eu mostrei isso aqui pra ela. Esse gesto pode confundi-la. Ele me confunde. Tá, deixa eu ver. Se eu... Mas é isso aqui. Nunca vi um martelo tão pequeno assim. Por mais ameaçador que seja o meu martelinho, acho que ela não o consideraria uma arma. Talvez... Agora que entendi ameaçador, um martelinho. Foi assim que essa confusão toda começou. Tá bom, vamos guardar esse daqui. Vamos passar pra cá. Já que não temos muito o que fazer ali. Vamos simplesmente só sair daqui. Martelinho ameaçador. Essa foi boa. Bom... E... É aqui que vamos finalizar esse vídeo. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam de passar no meu canal principal. O link tá aí na descrição do vídeo. Não se esqueçam também de passar nos próximos dias pra assistir os vídeos dos outros membros aqui do canal. Obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal da Elite Clássicos.